Olá, a CNC, Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, entregou ao relator do Projeto de Lei PL nº 2337-2021, deputado federal Celso Sabino, PSDB-Pará, o relatório elaborado pelo GT, grupo de trabalho criado pela entidade para analisar os projetos de reforma tributária em discussão no Congresso. O documento, com a posição consolidada da CNC sobre a segunda parte da proposta do governo federal, analisa, entre outros pontos, os impactos nas tributações à pessoa física e sobre os investimentos financeiros. Além disso, traz sugestões com relação à reforma tributária como um todo. O presidente da CNC, José Roberto Tadros, que lidera o GT da entidade, afirma que o propósito é colaborar com reflexões para que a reforma atenda às necessidades de arrecadação e organização do governo federal sem prejudicar as empresas e seus trabalhadores. De acordo com a CNC, o PL traz mecanismos de incremento considerável da carga tributária em detrimento de poucas reduções de alíquotas específicas, com impactos ainda mais significativos sobre o setor de serviços, responsável por 70% do PIB, produto interno bruto. Para Leandro Domingos, vice-presidente da Confederação, as medidas tributárias apresentadas deveriam focar a simplificação e a progressividade do sistema. Leandro ressalta que as medidas não contemplam a tributação em níveis subnacionais, cujos impactos são diretamente sentidos pelas atividades terciárias e quaisquer medidas de fomento à atividade econômica.